Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, as forças do bem e do mal entraram em guerra, lutando com armas além da nossa imaginação. Um dos principais objetivos de Guerra nas Estrelas é estimular a mente, estimular a mente a ser curiosa e a usar a criatividade e dar asas à sua imaginação. Há quase 30 anos, Guerra nas Estrelas tem inspirado uma nova geração de engenheiros a desafiar os limites da tecnologia, projetando novos lasers, armas e soldados robóticos, transformando a ficção em realidade. Enquanto mestres ensinam seus jovens aprendizes os caminhos da força. Use a força, Luke. Guerra, armamento e a força. Guerra nas Estrelas, a ciência da ficção. Armamentos. Que interessante. Quem é você? Minha nossa! Oh, lamentou muito. Eu não queria incomodar. Não, 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 por favor, não se levante. Ah! Olá, eu sou o C3PO, ciborgue de relações humanas, e este é o meu colega L2D2. Neste episódio de Guerra nas Estrelas, a ciência da ficção, vamos explorar o poder da força e o temível mundo das armas e da guerra. Sim, R2, é realmente um assunto delicado. Vamos conferir os avanços tecnológicos que minimizam o risco à vida humana no campo de batalha. Infelizmente, o seu objetivo está sendo alcançado através do uso de droids como eu e o R2 nas linhas de frente. Uma ideia desconcertante, devo dizer. Tem razão, R2, ninguém se incomoda em contrariar um droidinho. Os robôs de guerra nas estrelas são utilizados em tarefas desagradáveis ou perigosas. E isso já deixou de ser apenas ficção. Uma das melhores qualidades de um robô é que ele é descartável. Essa é uma característica que pode ser explorada, por exemplo, pelo exército. Atualmente, o exército usa e planeja usar mais robôs em missões de reconhecimento, para checar cavernas e localizar inimigos. Eles são usados como batedores na frente das tropas para examinar a área e verificar a segurança do local. Os explosivos são potentes, instáveis, mortais. Desarmar bombas não deflagradas é um dos trabalhos mais perigosos conhecidos pelo homem. E hoje não é mais realizado por soldados que arriscam suas vidas, mas pelo herói biônico conhecido como Packbot, que possui nervos e corpo de aço. Criado pela iRobot para salvar vidas, e usado pelo esquadrão antibombas, pela SWAT, ou em busca e resgate, esse veterano já serviu no Afeganistão e no Iraque. Parte espião, parte desativador de bombas e parte soldado, esse guerreiro cruza o deserto como R2-D2. Quando o Packbot encontra uma bomba não deflagrada, ele retorna ao seu operador para ser preparado. Embora não possa desarmar um explosivo, o Packbot pode detoná-lo. E graças a esse droid, o soldado estará a uma distância segura. Depois de armado com uma carga de explosivos C4, o Packbot inicia a parte mais perigosa de sua missão. Mas o exército prefere perder seu fiel robô à vida de um dos soldados. Com o R2-D2 consertando o Hyperdrive, o Packbot usa seu braço de um metro e meio para posicionar o C4. Com a carga posicionada, o Packbot se afasta. Não há motivo para se perder esse droid. O Packbot cumpriu seu objetivo, tornando o caminho seguro para os soldados. R2, cuide bem do Lester Luke, compreendeu? Como nas batalhas de guerra nas estrelas, as zonas de combate da Terra apresentam muitas missões que os guerreiros robóticos podem realizar. O exército biônico de hoje também possui uma força aérea automatizada. Um mini-helicóptero chamado Copter Vision lidera essa missão de treinamento para eliminar um alvo terrorista escondido numa cidade rural. A inteligência forneceu o local e o Copter Vision ajuda a traçar um plano. Com imagens da câmara de visão noturna do helicóptero, uma equipe de soldados se aproximou em segredo e descobriu um túnel que precisa ser checado antes que possam prosseguir em segurança. O pequeno e versátil Packbot inicia a missão de reconhecimento. Entrar em túneis para localizar minas e inimigos sempre foi considerado um dos trabalhos mais perigosos do exército. Mas como o R2-D2, o Packbot não foge da responsabilidade. Darth Vader teria dificuldade para acompanhar esses soldados. Para não depender apenas dos robôs, homem e máquina se uniram no traje de guerra Land Warrior. Um uniforme computadorizado e integrado que lhes permite enxergar pelos olhos do Packbot em seu próprio visor. Enviamos o UGB pelo túnel do prédio na entrada norte. O soldado possui uma câmera na mira da arma. Ele pode enxergar dentro de uma sala, sem se expor ao fogo inimigo. Invadindo o prédio, estão prontos? Derrube a porta. Lançando o granada. Ao entrar num edifício escuro, os soldados dependem de seus trajes. A visão térmica na mira da arma torna o ambiente tão claro quanto o dia. Tem um corredor à esquerda e uma porta à direita. Primeira sala livre. Sem contato. Estamos bem. Entendido. Comanche 3-6 vermelho, hora de sair. O uniforme Land Warrior está ligado a uma rede que mantém os soldados em contato permanente com seus colegas e com a central de comando. Entendido. Vá em frente e agrupe sua equipe à esquerda. Entendido. A informação é correta? Aguardando ordens. A informação é correta? Um ponto cego elevado, como uma escadaria, apresenta uma situação de perigo para qualquer equipe tática, mas não para soldados equipados com um Land Warrior. Com o vigia eliminado, os soldados atingem o obstáculo final. Quero dois homens com visão térmica, dois usando vídeo e o resto com visão noturna. Preparar? Agora. Com o Packbot, o Copter Vision e o Land Warrior, os terroristas, como o Império em Guerra nas Estrelas, encontram-se à mercê da tecnologia avançada. Com máquinas como essa, ainda bem que o Império foi derrotado. Sem dúvida, já cumpri minha cota de combate. O que está falando? É claro que eu lutei, e com muita valentia de você cantar. Eu não me desmontei ao avistar um soldado imperial. O desmembramento é uma questão completamente diferente. E, enfim, estou inteiro outra vez, e funcionando perfeitamente. Coisa que não acontece com você. O que está fazendo? A força. Um poder misterioso utilizado pelos Jedi em um mundo de fantasia. Será mesmo? O que é a força? A força é o que dá poder a um Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ela nos cerca, nos atravessa e mantém a galáxia unida. A força está viva na Terra? Estes são os nossos cavaleiros Jedi, os monges guerreiros Shaolin. Há 1500 anos, eles praticam o que os filmes de guerra nas estrelas chamam de força e ensinam aos seus jovens aprendizes. A força, na verdade, é uma ideia filosófica que pega um mundo espiritual desconhecido e tenta lhe dar um contexto. Existe uma energia vital que cerca todas as coisas vivas. Ela existe, não podemos vê-la, mas podemos senti-la. Corra! Ela nos afeta e nós a afetamos. Deixe sua vontade fluir com a força. A força vital é uma coisa muito antiga. Na verdade, ela é o espírito das pedras, das árvores. Claro! E isso tem, é claro, um subtexto de religião oriental. Se você canalizar essa outra realidade, pode fazer coisas que outras pessoas não podem. Como eu vou distinguir o lado bom e do mal? Você vai saber. Quando estiver calmo, em paz, tranquilo. Um Jedi usa força para sabedoria e defesa. Nunca para o ataque. Em uma região remota, no norte da China, os monges Shaolin praticam os caminhos da força. Profundo é o conhecimento dos monges sobre a força. E as depressões no piso de rocha sólida, criadas por gerações de monges, ilustram seu poder. A força, que eles chamam de Ki, é criada por tudo e absorvida por tudo. E dá a eles habilidades Jedi. O templo Shaolin, construído em 495 d.C., é o local onde nasceu o Kung Fu. Um verdadeiro monge deve dominar a meditação, a filosofia, a história, a fitoterapia, a autodisciplina e as artes marciais. E como os cavaleiros Jedi em guerra nas estrelas? Os Shaolin são guardiões da paz há mais de mil anos. Braços, mãos e pés movem-se em perfeita sincronia, controlando a distribuição do Ki. Braços, mãos e pés movem-se em perfeita. Oligas, mãos e pés movem-se em perfeita. Instáculos, mãos e pés movem-se em perfeita sincronia, controlando o cr plata. No, não, não. Oligas, mãos e pés movem-se em perfeita. Não, não, não. Mas aí, 40 mil anos. Amém. Conhecido como o venerável Abade, o líder dos monges Shaolin passa sua sabedoria de geração em geração. O templo Shaolin é um templo guerreiro. Há séculos os monges Shaolin seguem o estilo de vida budista e treinam o Kung Fu. A filosofia e as artes marciais são uma só e não podem ser separadas. O Kung Fu Shaolin busca um estado de perfeição. O Kung Fu Shaolin é um caminho para a paz. O Kung Fu Shaolin chama-se Ki-R2, muito parecido com a força. Agora, deixe-me concentrar. Eu sei que droides não podem usar a força, mas sinto que estou prestes a fazer uma grande descoberta. R2, tente se conter. Você não foi programado para utilizar o Ki-R2? Franca, que eu não sei por que eu tento. Ativar os droides. Muitas das batalhas de guerra nas estrelas ocorrem em terra, colocando o homem contra a máquina. Com um arsenal capaz de destruir tudo o que se move, as forças do império podem fazer até o mais corajoso dos guerreiros tremer. Hora da briga! O Pentágono norte-americano liberou dezenas de bilhões de dólares para a criação do veículo inteligente e do soldado inteligente. Imagine um veículo capaz de se orientar em terreno hostil, suportar fogo inimigo, atravessar as linhas inimigas, resgatar prisioneiros de guerra e trazê-los de volta. Este vai ser o futuro imediato da guerra. Se você acha que uma carreira no lado escuro da força pode ser uma boa ideia, está enganado. A primeira geração de robôs já chegou aos campos de batalha da Terra. O irmão mais velho do Packbot, o R-Gator, é um droide autônomo que, como o R2-D2, pode acompanhar um soldado para ajudá-lo a carregar equipamento ou deixar a linha de frente transportando homens feridos. Isso é muito humilhante! O Gladiator é um veículo armado e autônomo. Ele avança na frente dos soldados e é capaz de eliminar obstáculos e detectar armas químicas. Este é seu último aviso! E também há o Cougar, guiado por controle remoto. Um robô letal armado com mísseis Hellfire. O Cougar é capaz de destruir alvos, evitando que os soldados se exponham ao perigo. Míssel disparado. Impacto direto, alvo destruído. Usando sistemas como o Cougar, o R-Gator e o Gladiator, o exército está a caminho de ter seu próprio exército robótico. Star Wars Episódio 3 Continua a saga com as figuras Fall Butler, mais grandes, com mais movimento, mais acción e mais emoção. De Hasbro. As batalhas robóticas de Star Wars Guerra nas Estrelas estão começando a acontecer na Terra. Droides autônomos já começaram a realizar as missões de seus criadores. Sondas espianas imperiais. Eficientes, resistentes, confiáveis. Capazes de cobrir vastas áreas e perseguir incansavelmente o seu alvo. Há 25 anos, isso era ficção científica. Mas esse droide não é um visitante de outro mundo. E essa tecnologia é real. O Guardian, um droide de vigilância de 1,80m, tem no tamanho compacto e na portabilidade suas melhores características. O espaço para um carro é tudo o que ele precisa para decolar e aterrissar. E em minutos, ele pode ser transportado, montado e enviado para sua missão. Mas enquanto o Guardian tenta convencer que os melhores espiões vêm nos menores frascos, o Global Hawk, do tamanho de um jato particular, com autonomia de 19 mil quilômetros, diz aos seus inimigos que eles podem correr, mas não se esconder. O Global Hawk pode voar 35 horas seguidas e realizar missões do outro lado do mundo. E como o droide espião de Guerra nas Estrelas, não é preciso pilotá-lo. Ele é programado com um teclado e um mouse. O Global Hawk pode taxiar, decolar, realizar a missão e aterrissar sozinho. Ele pode gerar imagens ultradetalhadas de uma área do tamanho de Illinois em apenas 24 horas. No futuro, a tecnologia usada pelo Global Hawk tornará a aviação comercial mais segura. Um operador em terra poderá assumir os controles de um avião em perigo e aterrissá-lo em segurança. Enquanto a especialidade do Global Hawk e do Guardian é a coleta de informações, O Predator não apenas observa o território inimigo, como pode destruí-lo. Pilotado à distância, o Predator também pode ajudar pilotos de caça com sua mira laser, permitindo bombardeios mais precisos e eficientes. Ele também carrega dois mísseis Hellfire, guiados por laser, para concluir o trabalho dos caças. Sondas espaciais, aves do Império, temperaturas baixíssimas. Foi uma experiência terrível, não concorda? Se foi divertido, eu tive certeza de que seria o nosso fim. Sim, podemos ter sobrevivido, mas eu não diria que isso faz de nós, soltados. Você quer investir em um novo exército de droids R2-D2? Você precisa examinar os seus circuitos de novo. Espere um pouco. Aonde você está indo? R2, volte aqui nesse instante. Bem, não me culpe se for parar no ferro féril. Volte aqui! A força, um poder mágico que não pode ser descoberto sozinho. Deve ser ensinado. Deve ser sentido. Quando você começa a pegar a realidade espiritual e começa a falar de outros universos, universos paralelos, influências que existem na nossa mente e na nossa vida espiritual, entra num mundo em que deve aceitar o incompreensível. E começa a adaptar sua vida a esse paradigma. É disso que trata Guerra nas Estrelas. Não consigo. É muito grande. O tamanho não importa. Olhe para mim. Pelo tamanho você me julga. Não? Hum? Você não devia fazer isso. Pois minha aliada, a força é. Há muito tempo, em uma terra muito, muito distante, os mestres ensinavam a seus jovens discípulos os caminhos da força. Como Yoda guiava seus jovens padawans, este mestre Shaolin testa seu aprendiz de sete anos. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ser gracioso como um gato. Ser agressivo como um tigre. Andar como um dragão. Agir como um relâmpago. Gritar como outro avão. Mover-se como uma corrente de vento. Ter a rigidez de um prego. Ser pesado como uma montanha. Ser leve como uma pluma de ganso. Ser suave como o algodão. Ser duro como o ferro. A maior parte da realidade espiritual do filme se baseia numa síntese de todas as religiões. Uma síntese de como, ao longo da história, o homem abordou o desconhecido e os grandes mistérios e tentou lidar com isso. Estamos lidando com uma área da nossa mente, da nossa realidade, que não exercitamos muito. E podemos seguir uma doutrina rígida e dogmática que já recebemos pronta. Ou partir para outras áreas, culturas diferentes e formas diferentes de encarar a realidade. E começar a fazer coisas que outras pessoas em outras realidades não podem fazer. Esta é a parte fascinante. É o mais divertido. Eu não acredito. E foi por isso que esse falhou. As armas laser, as preferidas de qualquer escritor de ficção científica desde os anos 50, saíram das batalhas de Guerra nas Estrelas e foram parar nas pranchetas dos maiores engenheiros da atualidade. Acertei ele! Acertei! Boa, garoto! Mas não fique convencido! Lasers, espaçonaves, viagens à velocidade da luz, todas essas coisas sempre me fascinaram desde que eu era criança. E Guerra nas Estrelas simplesmente cristalizou isso na minha cabeça como uma coisa que podia ser feita. Inspirado em Guerra nas Estrelas, Pete Bittar buscou uma abordagem não letal para o armamento. O Stunstrike dispara um raio de luz de alta voltagem, baixa amperagem e alta frequência. A ideia básica é criar uma voltagem que tenha força suficiente para contrair os músculos temporariamente, assim como, por exemplo, uma arma de shot faria. Acreditamos que vamos conseguir direcioná-lo como um feixe de eletricidade bem estreito e controlá-lo o suficiente para poder mirar num alvo específico e aplicar exatamente a força necessária que, apesar de não letal, seja eficiente. Bittar está desenvolvendo um sistema de campo de força para prédios que seria ideal para uma embaixada ou uma instalação militar. Ele também está criando uma arma laser que pode cegar e desorientar um agressor temporariamente. Existem muitos motivos para esse tipo de tecnologia mudar a face do nosso mundo, mudar a forma como as guerras são disputadas e a forma como o crime é combatido. Isso é muito interessante. É uma tecnologia interessante e suas aplicações também são interessantes. Eu acho que essa visão, essa inspiração foi fornecida por Guerra nas Estrelas. Pelas ideias, pensamentos e sonhos de George Lucas, que se tornaram a base do que um dia seria a nossa realidade, não apenas em termos de tecnologia, mas em muitas outras áreas. Você precisa ter reflexos de Jedi para pilotar os podes. Não faça isso de novo. A ideia do Jedi é que eles seriam como xerifes... Você é um cavaleiro Jedi, não é? Por que acha isso? Que chegam num lugar e resolvem os conflitos. Eles não foram criados para lutar, foram criados apenas para se defender, caso sejam atacados. Ninguém pode matar um Jedi. Gostaria que fosse assim. São os Guardiões da Paz. Praticando diariamente desde os cinco anos, os monges Shaolin entram para a vida adulta como guerreiros, prontos para aceitar a responsabilidade de manter a paz. Ao concentrar sua energia vital, os monges atingem um estado mental além do que podemos imaginar. Com equilíbrio e meditação sobre a harmonia do universo, os monges podem superar qualquer força negativa que apareça em seu caminho. Embora não possamos ver, este monge está protegido pela armadura do Ki. Sua tradição de defesa da paz tem centenas de anos. reprimindo rebeliões, combatendo invasores e defendendo-se do imperador chinês, que em 1723 destruiu todos os templos, deixando vivos apenas cinco monges. Mas, como os cavaleiros jedi, os monges Shaolin revidaram. E aí E aí E aí Amém. Amém. A energia está conectada a nós, o próprio poder da fé é muito grande, somos apenas neófitos na compreensão da mente, de como ela funciona. Ela é a parte mais importante da nossa realidade, pois é a nossa realidade e não sabemos nada sobre ela. O grande guerreiro. No meu entender é óbvio que as pessoas que compreendem o lado espiritual da vida têm formas de vida mais avançadas do que Jabba e Hutt, que não entendem. A força estará com você, sempre. Seja numa batalha contra o Império em Hutt ou numa troca de tiros no deserto do Iraque, a guerra é perigosa. O sargento Joe Briscoe e sua unidade de forças especiais estavam em missão de reconhecimento no Iraque, próximo à Síria, quando foram atingidos por granadas impulsionadas por foguetes. Foi uma emboscada. Eu precisei me expor ao fogo inimigo para pegar o equipamento de comunicação quando a granada me atingiu. Eu perdi o braço direito na hora. Ele foi arrancado e eu sofri ferimentos graves no braço esquerdo. Há séculos, os guerreiros usam a tecnologia em benefício próprio. Hoje, quando não consegue proteger, a tecnologia pode ajudar a reconstruir. Minha filha de três anos olhou para mim e percebeu alguma coisa diferente, mas não entendia por quê. Mas, pelo menos, estou aqui e posso cuidar dela de várias maneiras. O meu conhecimento de próteses naquela época se resumia a um gancho de madeira. Depois, comecei a ver toda essa tecnologia e pensei, até que não é tão ruim. O sargento Briscoe recebeu um aparelho protético conhecido como braço Utah. Muito mais que um gancho, esse braço mioelétrico inclui dois microprocessadores, que permitem o movimento do cotovelo e da mão ao mesmo tempo. E Joe controla tudo. Pequenos eletrodos inoxidáveis são colocados na pele onde o braço foi amputado. Esses sensores podem detectar atividade elétrica nos músculos de Joe e, como um sargento, ordenar que o braço se mexa. Eu tenho vários tipos de mãos que posso retirar e colocar, dependendo do que eu vou fazer. De um tipo mais simples a um mais apropriado ao trabalho. Eu posso amarrar o sapato, posso pegar uma xícara, posso servir água, posso pegar coisas. Ela faz muito mais do que eu imaginava. Quando eu estava no hospital e as feridas começaram a cicatrizar, eu comecei a treinar os músculos em um programa de computador para aprender a usar a prótese que ia receber depois. Ela tem sensores no bíceps e no tríceps, e são esses músculos que eu uso para operar o braço, e também tem um movimento de ombro para fazer o cotovelo subir e descer. Para abrir a mão, eu contraio o tríceps. Ele controla a velocidade. Para fechar, eu contraio o bíceps. Tudo isso é ligado a um programa de computador para ajustar a sensibilidade. Para fazer um movimento de supinação e pronação, como um pulso normal, eu tenho que trocar o modo. Então eu contraio os dois músculos. Agora eu quero que a mão vire para a direita ou para a esquerda. Contraio os mesmos músculos. O mais legal é que ela gira a 360 graus. Isso assustou algumas pessoas. Voltar a fazer as coisas com as duas mãos pode parecer uma tarefa pequena, mas significa muito para uma pessoa. Quando a gente pode fazer tudo sozinho, se sente realizado e pensa, cara, nunca achei que fosse fazer isso de novo. Foi impressionante. Menos de seis meses após o ataque, o sargento Joe Briscoe usa uma prótese totalmente funcional e sua família está de volta a seus braços. Mas o exército é sua carreira. Existe lugar no exército para um homem com um braço biônico? O tempo todo que eu passei no hospital, todo mundo que me visitava, do presidente para baixo, dizia, quais são seus planos? O que você quer fazer? Eu quero continuar. Sem essa tecnologia, acho que eu nunca teria a oportunidade. Prepare-se para o inesperado. A nova missão de Joe é treinar cadetes da reserva. Eu nunca fui de chorar sobre o leite derramado. Já passou, não dá para mudar. Eu estaria mentindo se dissesse que não penso nisso. Eu gostaria de pegar minhas filhas e dar um abraço de verdade nelas. Mas se eu fosse parar e ficar pensando nisso, não ajudaria em nada. E estaria ignorando as coisas que eu posso fazer por elas e para elas. Caças que voam além da velocidade do som, sem um jato auxiliar. Localizam os alvos por computador. Disparam bombas guiadas por laser. Consertam a si mesmos e são quase invisíveis aos inimigos. Não, não estamos falando de guerra nas estrelas. Este é o primeiro caça invisível supersônico do mundo. O F-22 Raptor. Mais empuxo do que qualquer outro caça. Capaz de romper a barreira do som sem ligar jatos auxiliares. Identificação de alvos além do campo de visão. E empuxo direcionável com movimento de 90 graus. O Raptor é o primeiro jato que poderia enfrentar um caça de guerra nas estrelas e ter alguma chance. Obrigado, Wade. Os filmes da série Guerra nas Estrelas levam qualquer pessoa a imaginar o que é realmente possível e o que não é. Mas é sempre fascinante assistir a esses filmes 10, 20 anos depois. E dizer, o nosso mundo avançou até aqui. E ver como isso se compara ao mundo de Guerra nas Estrelas. O primeiro voo é muito empolgante, muito divertido. Decolando rumo ao sul a 230. O Raptor contribui em três áreas. Camuflagem, velocidade aviônica integrada e agilidade. Quando dizemos que podemos projetar e construir um avião que pode operar a 9 GS, operar a 800 nós, operar a 18 mil metros e atuar como um caça normal sem abrir mão da melhor tecnologia de camuflagem existente, isso é o que o Raptor tem de revolucionário. Também conhecido como F-15 anabolizado, o F-22 Raptor tem mais do que potência. Ele enxerga através de montanhas, através de prédios e pode destruir alvos inimigos antes que sua presença seja notada. Essa é uma das vantagens do Raptor. Nosso grande objetivo é destruir o alvo ou o primeiro contato. É importante ver as ameaças antes de ser visto, sejam elas aéreas ou terrestres. Deve atacá-las e bater em retiradas, sem que percebam que passou por lá. Rastrei, eles podem fazer outra passagem. Capitão Nida, a nave não aparece nos radares. Não podem ter sumido, nenhuma nave tão pequena tem dispositivo de camuflagem. A camuflagem é um dos pontos fortes do Raptor. Materiais avançados combinados à geometria de seu desenho o tornam praticamente invisível. E como o caça X-Wing de guerra nas estrelas, caso o Raptor quebre... R-2, o estabilizador se soltou novamente, tente consertá-lo. Ele se conserta sozinho. Se um sistema é perdido, os outros sistemas realizam um autodiagnóstico para descobrir o problema. E depois se reconfiguram para permitir que o piloto opere com a melhor qualidade de voo... Ou com a melhor capacidade de performance possível. Pilotar é emocionante. É incrível estar na MET-2 ou a 800 nós a 15 mil metros de altitude... E conseguir ver a curvatura da Terra. 49. Atenção, 3, 2, 1, 0. Iniciar mergulho. E recuperação. Eu acho que o grande objetivo da força aérea ou de uma força de combate é impedir que o inimigo lute. Se pudermos ganhar uma guerra sem ir à guerra, essa será a maior das vitórias. De um esquadrão antibombas robótico a soldados high-tech e caças da era espacial. A humanidade está vendo o mundo de guerra nas estrelas surgir diante de seus olhos. Mas qual seria o armamento que o criador de guerra nas estrelas gostaria de ter em casa? Provavelmente eu teria um caça X-Wing. Ainda gosto muito daquela nave. Ela está um pouco velha e ultrapassada, mas ainda é a minha preferida. Olá, eu sou Anthony Daniels e há muitos anos você me conhece como este personagem, o C-3PO, que sem dúvida não daria um guerreiro muito bom. Quer saber? Eu não lamento esse fato. Mas o C-3PO é um ótimo exemplo, ainda que tenha vindo da imaginação de George Lucas, de como a inteligência artificial e a tecnologia podem cuidar de nós. E nos divertir no futuro. Então vamos fazer o possível para que a inteligência humana e a tecnologia que criamos sejam usadas para o bem. Bom, eu não quebrei o C-3PO. Eu sou o C-3PO. Ah, eu não posso ir embora se não reativá-lo. Bom, deixa eu lhe dizer uma coisa, R2. O C-3PO pode não saber usar a força. Mas eu sei. Adeus. E lembrem-se disso. A força estará sempre com vocês. Ah, o que foi isso? R2. O que está fazendo aí em cima? Anthony Daniels, ator? Você está assistindo muita televisão. Versão brasileira Vox Mundi Os caras piravam na hora de inventar esses comunicadores, né? Até que aqueles fiozinhos eram criativos, né? Eles tinham uns trecos legais, todos cheios de botãozinhos e tal. Pô, tinha até vídeo. Mas por que os negocinhos nunca funcionavam tão bem quanto o MSN Messenger, por exemplo? Ah, imagina. Poder trocar uma ideia na boa, sem fares. Matar a saudade sem chiado. Dar uma luz sem interferência. É. Talvez fosse demais mesmo imaginar um MSN Messenger. Porque melhor só ao vivo, né? Guerra das Estrelas Ciência e Ficção Uma... Um... 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 Obrigado.